Música Olá, tudo bem? No programa de hoje você vai saber quais as projeções do mercado financeiro para a inflação e o PIB do Brasil. E você sabe o que é dumping? O economista Fábio Guedes explica o significado desse termo. No segundo bloco a gente fala sobre o aumento do preço do pão e o que isso representa para o bolso do consumidor. Você vai saber ainda de que maneira as eleições interferem no ritmo da economia. O da sua conta desta semana já está no ar. Música Você que acompanha os noticiários econômicos já deve ter percebido que as projeções da inflação, do PIB e outros indicadores mudam constantemente. E essa variação se deve principalmente ao comportamento do mercado. No início desta semana, o Banco Central divulgou mais um relatório com as estimativas dos agentes financeiros. De acordo com o documento, a inflação deve encerrar 2010 em 5,07%. A projeção anterior era de 5,10%. Sobre o assunto eu converso com a economista Fábio Guedes. Fábio, houve também uma redução na estimativa do PIB, né? O que isso significa? Na verdade é o seguinte, essa é uma expectativa do mercado, né? Que o Banco Central acaba sendo informado de todas as expectativas de vários agentes econômicos, do mercado financeiro, principalmente, sobre as tendências da economia para frente. O que é que eles esperam, né? Então, do ponto de vista da inflação, as taxas de inflação IPCA, por exemplo, e GPM, a tendência é de queda, né? A tendência é até o final do ano e também no ano que vem. Então, como você falou, esse ano 5,07%. No ano que vem a perspectiva fica abaixo de 5%, ou seja, a inflação é estabilizada, né? Quanto a vista do PIB, né? Esse ano fecha, a expectativa é que, como já tinha desde o início do ano, que ele fecha em torno do crescimento do PIB, ou seja, da produção de riqueza do país, em torno de 7%. Isso é muito bom. Para o ano, a expectativa é que ele, na verdade, ele fique situado em torno de 5%, que também é uma taxa muito alta. Bom, quer dizer que esse relatório é uma espécie de termômetro da economia? Quer dizer que as grandes empresas e instituições podem se basear nesse relatório para tomar decisões e tudo mais? Sim, na verdade é um termômetro, porque ele mede mais ou menos, né? Por exemplo, a expectativa de mercado é uma semana atrás e, por exemplo, há quatro semanas atrás, né? Ou seja, mede, assim, sintomaticamente como é que o mercado tem a expectativa do que está acontecendo na economia, né? E aí é evidente que o Banco Central, ele está balizando se a política dele está dando certo ou não, através da expectativa do que o mercado, ele acredita que a economia vai aparecer em termos de dados. Bom, as questões internacionais também são levadas em contas nesse relatório? São, sim. Principalmente as contas do Brasil, né, com o resto do mundo, né? O que a gente chama de conta corrente. O que é conta corrente? É todo o fluxo de bens e serviços, né, que pagamos ou que recebemos do exterior. Então, está nesse relatório também. Isso tem a ver, influencia a taxa de câmbio, por exemplo. Então, nesse relatório, que é o relatório FOCUS do Banco Central, ele analisa tanto o mercado interno como também a situação do Brasil em relação à economia internacional. E o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou no início dessa semana que o Brasil precisa adotar medidas mais rígidas para combater a prática do dumping. Antes de a gente discutir os efeitos dessa prática, que não deixa de ser desleal, é importante entender o significado do termo. Fábio, explica para a gente, assim, de uma maneira bem simples, o que é dumping. Dumping é o seguinte, Maria. É quando um país exporta produtos, né, e no exterior o preço do produto é menor do que o preço do produto no mercado nacional. Por exemplo, uma geladeira custa em torno de R$ 700 aqui e lá fora o país vende a R$ 500. Isso é dumping. Então, por que é considerada uma prática desleal? Porque o país está vendendo lá fora muito mais barato do que o preço praticado aqui dentro. Então, o que é que está embutido nesse preço menor? Possivelmente, o governo pode estar subsidiando a atividade econômica, deixando de cobrar impostos, ou então dando crédito, facilitando a compra. Então, isso, de certa maneira, enquanto está a concorrência, é uma deslealdade. Porque os preços não estão refletindo, de certa forma, os custos de produção na real capacidade de produção de uma atividade econômica. No caso, por exemplo, do nosso exemplo, o setor que produz geladeira. Não está refletindo os custos de produção. Por quê? Porque ele está sendo apoiado, seja por subsídio ou por crédito, por conta daquele governo, daquele país sede da empresa. Bom, quando o ministro diz que é preciso tomar essas medidas rígidas, quais as medidas que podem ser adotadas? São medidas que eles chamam de protecionistas, é isso? É, nesse caso, por exemplo, não é uma coisa muito fácil. Um país saber se o outro está praticando dumping em determinado produto, é preciso que o país que esteja atingido, ele conheça, de certa maneira, a maneira como esse país produz isso. A forma, qual a tecnologia embutida. Porque aí precisa de laboratório para isso. Precisa de certa tecnicidade para você conhecer como as condições reais de produção daquele produto. Então, aí sim, se você conhece, você vai exigir daquele país a mudança de postura, ou então você começa a levar práticas protecionistas. Por exemplo, no caso, se aumenta o imposto de importação, ou então você restringe a importação desse produto. Bom, e no próximo bloco a gente fala sobre o aumento do pão e de que forma as eleições movimentam a economia do país. O da sua conta volta logo depois do intervalo. Até já!